Amado irmão, amada irmã, nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, diz Jesus, no evangelho de hoje, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Mas podemos nos perguntar como mostrar para as pessoas que o reino de Deus está perto? E lhes respondemos dizendo, da mesma forma que Jesus fez através da encarnação de Deus em nossas vidas, isto é, através da pobreza, da alegria, da acolhida, do perdão, do amor, da bondade, da partilha, da entrega ao total de si, da misericórdia, etc. Portanto, que esse tempo escatológico não seja meramente o fim de mais um ano litúrgico, mas que ele gere em nós a consciência da necessidade de sermos homens e mulheres escatológicos, que mostram o fim dos tempos no hoje de nossa história, em que as realidades futuras sejam no agora de nossas vidas, reveladas a todos. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.